Pra quem já me acompanha aí no TikTok, no YouTube, enfim, nas redes sociais, sabe que eu estou reformando uma casinha na roça. E hoje eu estou aplicando a segunda demão de tinta nessa parede. Esse gordinho aí tá achando que sabe fazer alguma coisa. Esse gordinho prefere aí fazer algumas coisas do que contratar os profissionais da área. Mas na realidade o gordinho, pessoal, tá vendo o lado do gasto. Gasta muito, né? Aí é o que a gente pode fazer, a gente faz. Mas só que esse gordinho, cara, esse gordinho ele tá achando que faz fazer uma coisa. Todo dia passou massa corrida na parede. É, rapaz, ele tá evoluindo, rapaz. Só que esse gordinho tá borrando tudo, borrou o rodapé aí. Esse gordinho acho que sabe fazer muita coisa e acaba borrando até o rodapé, cara. Depois tem que dar trabalho ainda pra poder ficar tirando a tinta que esse gordinho colocou no rodapé. Só, Jesus, esse gordinho é muito doido, cara. Olha só, rapaz. Mas, pessoal, momento de descontração aí com vocês, né? Se você ainda não me segue, me segue aí pra mais vídeos. Deixe seu comentário. Se inscreva no canal, tá? Nós temos que tentar, pessoal, sempre buscar aí poder fazer algumas coisas, porque isso economiza demais. Quem constrói, quem já construiu ou quem tem o desejo de construir vai ver que a obra gasta muito. Eu tô fazendo isso aí muito devagar. Essa obra eu tô fazendo devagarzinho mesmo. Eu e minha esposa, nós estamos fazendo aí de acordo com o que podemos. E, ó, mais um demão de tinta sendo aplicado e vai ficar bom. Vou trazer uma hora o resultado pra vocês, tá bom? Fica todos com Deus e até o próximo vídeo. Fica todos com Deus e até o próximo vídeo.